Música 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 Table Tênis Challenge Plus em São Paulo, Brasil Então aqui eu estou com o Claudio Massad Ele é o primeiro jogador paralímpico no Brasil e o número 17 no mundo Então Claudio, como é o jogador no Brasil? Bom, o nível do tênis de mesa brasileiro está bem forte Desenvolveu há muitos anos Já vem fazendo trabalho a confederação Graças a Deus eu estou entre os melhores E estou nesse campeonato aqui que vale o ponto para o ranking nacional Fui campeão da classe 10 E estou classificado para Paris Para as Paralimpíadas de Paris Inclusive conquistei a vaga no passado em Santiago Jogos para Panamericanos E estou feliz aí Com o meu desempenho E feliz com a estrutura que está tendo o Brasil Acredito que a gente esteja aí Num desenvolvimento muito bacana Tanto do tênis de mesa olímpico convencional Quanto do Paralímpico também Qual é a sua perspectiva para o futuro Para o Paralímpico Então você vai para Paris agora Então ele vai jogar em Paris em alguns meses Então Nesse momento que você está na sua carreira Como você se sente Você se sente pronto para jogar no Paralímpico? Bom, eu sinto que é um momento muito especial da minha carreira De fato, né Eu estou com 39 anos Em 2015 e 2019 eu perdi as duas finais dos Jogos para Panamericanos Que valiam a vaga E em 2023 eu consegui Estou preparado para tentar trazer o melhor resultado para o Brasil Estarão os melhores do mundo Fico contente por estar entre os melhores do mundo Mas não satisfeito, lógico Quero lutar para conseguir um resultado bacana Para mim, para minha família, para o meu país E quero curtir muito esse momento, né Como você falou, é a minha primeira vez aos 39 anos Mas eu quero desfrutar muito Estou desfrutando muito do processo Ok Em termos do ranking mundial E o nível mundial E sobre o Paralímpico de Tênis Como você se vê nesse papel? Você vê espaço para crescer um pouco mais? Você sente que você pode Perder os melhores jogadores do mundo na sua classe? Classe 10 A classe 10 é uma das mais fortes do mundo Se não a mais forte, né Que é praticamente convencional O nível é bem alto A gente tem, inclusive, o Patrick Chanovic Que é um polonês hoje Que se fosse jogar no convencional Estaria aí tranquilamente entre os 70 do mundo Seguramente E sinto que o nível está muito alto Mas o nosso nível também está bacana E acho que dá para a gente sonhar, né Com os pés no chão, obviamente Para a gente tentar trazer um resultado muito bom para o nosso país Força de vontade e trabalho não faltarão Ok, obrigado Então, você acha que o Tênis Brasileiro Está no caminho certo para chegar Os melhores jogadores na Europa E talvez na Ásia? É, agora o nível do Tênis de Mesa do Brasil está muito forte, né A gente está, com certeza, entre os melhores do mundo A gente tem várias classes Jogadores Top 10 do mundo, né Entre os 10 melhores do mundo Entre os 20 melhores do mundo E isso a gente está fazendo um trabalho Que a Confederação começou a fazer com o Tênis de Mesa De fato, a partir de 2008, se eu não me engano Quando assumiu o Tênis de Mesa Paralímpico E hoje a gente pode dizer que a gente é a potência da América E a gente está chegando, sim, na potência dos melhores do mundo aí Como você falou com a Europa, com a Ásia E a gente está trabalhando cada vez mais, se Deus quiser Para a gente conseguir um dia, quem sabe, medalhas em todas as classes Paralímpicas Claudio, quando você começou a jogar? Porque eu estou seguindo a sua carreira desde sempre Eu sou um pouco mais velho do que você, acho Então, quando você começou a jogar no Tênis de Mesa? Bom, o Tênis de Mesa surgiu na minha vida Eu lembro vagamente aos 11 anos quando, infelizmente, noticiou a morte do Claudio Cano E naquele mesmo ano, o Goiama teve uma participação muito especial em Atlanta, né? Eu lembro que eu comecei a prestar atenção porque saiu uma matéria no jornal E em 98 eu comecei, por intermédio de amigos, brincar o Tênis de Mesa, o Ping Pong, né? Treinava no SESI e comecei a pegar gosto, jogava futsal paralelamente Aí foi que eu comecei a descobrir um clube lá em Bauru, Nip Final de 97, comecinho de 98, foi quando eu comecei a treinar Seis meses eu fui campeão regional e eu percebi que o Tênis de Mesa é um esporte muito democrático Qualquer um pode jogar, independentemente, eu sempre fui gordinho com uma deficiência na perna Então, qualquer um pode jogar e jogar no nível alto E sem depender muito dos outros, né? Então, eu comecei a treinar, me dedicar, me apaixonei pela modalidade E aí são 26 anos, quase 27 anos de prática Tênis de Mesa, 35 medalhas internacionais Quanto a sua vida? É minha vida, né? Eu amo o que eu faço e sou muito grato por estar nesse meio aí, lutando E acima de tudo, além de conquistar medalhas, eu acho que isso é importante falar Acho que a gente tem que ser exemplo para as pessoas Exemplo de superação, de trabalho, de humildade, de dedicação De que é possível a gente realizar o nosso sonho Então, em geral, você tem que ser um bom exemplo para as crianças e para toda a comunidade Porque você representa não só o país, mas a toda a comunidade Então, isso é muito importante também Então, você ainda está ganhando o Challenge Plus hoje Então, em qual fase você está na competição? Como você sente que essa competição é tão difícil? É tão difícil? Você tem a chance de ganhar? O que você acha? Em relação ao evento, é um evento muito forte Tem vários, alguns dos melhores atletas do Brasil estão aqui jogando Particularmente para mim, amanhã foi muito boa que eu fui campeão da classe 10 Acabei de ganhar agora um jogo muito difícil de virada no sênior 35 anos para cima, né? E amanhã vou jogar absoluto A Todas as categorias aí tem muito bons atletas E como eu tinha falado antes, o nível de fato está muito forte do evento E o Brasil está se tornando aí uma potência no tênis de mesa paralímpico E também no tênis de mesa convencional a nível mundial Ok, então Claudio joga com um estilo unorthodoxo de jogador Com um panhol, com um short pips Mas eu tenho certeza que ele ainda tem muito espaço para crescer E eu acho que ele tem uma ótima chance de ganhar o torneio Então, nós vamos estar assistindo você Eu fiz gravar alguns vídeos dele Eu fiz gravar alguns takes de filmes de ele E eu tenho certeza que você tem uma ótima chance de ganhar o torneio Eu vou ver vocês, e eu vou mostrar um pouco mais o que Claudio joga hoje Obrigado Claudio, foi um grande prazer conhecer você Muito obrigado Muito obrigado Sacando Massade, bola na rede de Edne Silva, final de jogo Vitória e título de Claudio Massade do César e Lorena